Música 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 Federa do Papo Leão Gosta de fazer orgia Essa nobia que está na volanda Gosta de fazer orgia Fica sentado e se rola la piroca Vítico, adoro, não podia Eu vou te levar, não consigo, não consigo Eu sei em nele que fazer Porque deixo solito Eu sei, não sei, não sei Não, não De parlaria, een pena eu não as o regime Every time I break, there's just no pain to burn So never, never, never To the better the world is still king of gold I will run Best if you give me your loyalty Cause I'm taking the world you see They'll be calling me, calling me They'll be calling me royalty Best if you give me your loyalty Cause I'm taking the world you see They'll be calling me, calling me They'll be calling me royalty 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 According to the credit card slash They'll be calling meChild Big royalty They'll be calling me royalty diamonds Hmm